Salve galera, vídeo novo começando, como vocês estão? Tudo na paz? Espero que sim. Galera, estou indo no bar do meu pai, trocar ideia com o bichão. Mano, eu lancei o vídeo tem dois dias, mais ou menos, três dias, eu não sei direito. Três dias, e durante esses três dias minha cabeça fritou de ideias. Há um tempo atrás eu comecei a falar que teria um novo integrante no Só Safe Itaúvo. Não sei se vocês viram no meu Instagram, nos vídeos também, acho que eu comentei nos vídeos. E esse novo integrante era o meu pai. Ninguém quase acertou, todo mundo falou outras pessoas, mas eu tinha uma ideia de colocar o meu pai no Só Safe Itaúvo e eu e ele comandar o canal, gravar a receita, gravar um monte de coisa juntos. Só que não estava nos planos esse lance do bar. Eu pensava também em gravar ali no bar. E eu conversei muito com meu pai também esses três dias e eu vejo que ele está num pico de estresse, de nervoso e um monte de coisa, cara. E é complicado, né? Então eu vou trocar ideia com ele agora. A gente vai ver qual que é. Eu cheguei agora aqui no cantinho do norte. Bora lá! Esses são passos decisivos. Passos que definem o futuro de uma história. Torres Man, cabeça de caixa d'água. Cabeça de gelo. Cabelo de algodão. Olha o cabelo do meu pai. Quem disse que eu vou ficar careca? Baixa a cabeça aí, velho. Olha, cabelinho é liso. Parece um... Um cabelo. Não parece um cabelo. Cabelo fino. Carlos cortou sua barba e está com a cara de bebê. E a tatuagem também, que a menina estava peluda. Guardei o espelho e vou pôr aqui agora. Boa. Aí já é. As entradas. E aí, velho? Você teve três dias para pensar? Então. No primeiro vídeo que a gente postou, a galera tudo, né? Mandou mensagem de força que vai dar tudo certo. E nós precisamos saber. Dudu está de bracinho cruzado. Olhando em sua bola de olho. Tipo assim, o João e o Dudu, eles fizeram reunião comigo. E eles querem que eu tome uma decisão. Faz três dias que eu estou pensando. Ontem nem dormi pensando. E mesmo que se nós reformar o cantinho do nó e ficar 100% melhor, eu já tenho um outro motivo, que é a minha saúde que não está muito boa. E, sei lá, eu não estou com esse pique todo de usar esse tipo de trabalho tantas horas por dia. Porque não consegue fechar cedo. Quando você pensa que fecha cedo, não fecha. Vai uma, duas horas da manhã. Meu pai aqui, ele entra sete e meia da manhã, oito horas, porque ele faz almoço. Né? E é o almoço que, né, a gente comentou, está vendendo muito pouco, muito desperdício. E ele continua trampando durante a noite com o potequinho, né? Só que o potequinho também está bem fraco. Mas, querendo ou não, para o meu pai pagar as contas, né? Pagar um aluguel, um árbitro, ele fica até tarde. Então, ficar três pessoas ali tomando a breja, o meu pai fica até... Já passei aqui, está meia-noite, ele está aberto aí. Então, tipo, é um ritmo muito grande, né, de horas de trabalho para pouco resultado, né? E chegar no fim do mês, ainda está com conta, está no negativo. Então, aí, galera, para vocês entenderem qual que é a nossa ideia agora. A gente, né, juntos aqui a gente conversou, meu pai decidiu, né, fechar o bar, porque todos os fatores que a gente juntou, né, ele viu que realmente está muito difícil. E, como ele falou, a saúde dele, o estresse, tudo está influenciando para ele tirar o pé disso aqui. Muita carga horária. Então, né, a gente, eu e o Dudu conversamos, falou, mano, o único jeito que eu e ele sabe, pode ajudar o meu pai, é com vídeo, é fazendo vídeo, é fazendo conteúdo, é o que a gente ama fazer. A minha ideia de trazer meu pai para o Sr. Fita Hugo já era uma ideia antiga. Só que agora, com o lance do bar, eu tive uma outra ideia, que o sonho do meu pai é morar numa chácara, ter um pedacinho de terra para plantar, para fazer os negócios dele. O negócio que o Sr. sempre falou, que a vida inteira ele fala, mano, eu amo roça. Quando ele vai lá na chácara do meu soco também, você olha e fala, nossa, cara, isso aqui é legal, queria expundir para a minha vida. E pensando nisso, cara, a gente está pensando em fazer um projeto que é um pouco ousado, porque a gente não, na real, cara, não tem tanta grana para investir nisso. Acabei de construir, meu pai que também não tem grana para investir nisso, o Du tem a loja dele também que está em fase de investimento, mas a gente tem o potencial de produzir algo bom, um conteúdo legal para vocês assistirem. Então a gente queria comunicar que realmente o Cantinho do Norte vai fechar, a gente vai fechar as portas. É um momento muito louco, né, pai? Você nunca, tipo, nesses anos passou pela mente... Eu nunca pensei, né? Cara, mas pensa assim, pai, a gente... É muitos anos, né, mano? É muita história, né, senhora? Eu e o Dudu, a gente cresceu aqui, cara, a gente foi criado aqui, tudo o senhor, né, que a gente... Tudo que o senhor fez por nós foi saindo daqui, né, cara? Então, é uma vida construída, mas sempre na vida tem uma página que vira e uma nova história que a gente vai construir junto. Então, tipo assim, é triste, é, mas é mais triste viver o que o senhor está vivendo aqui. E pra mim e pro Dudu, ver o senhor aqui endividado, trabalhando, estressado... Uma coisa que eu nunca falei com vocês, cara, eu nunca tive um tempo com o meu pai de, tipo, viajar, de tirar uns dias pra dar um rolê. Até pro meu pai ver a Isa, hoje eu tenho que trazer a Isa aqui dentro do bar. Você entende qual que é a empresa? Então, a gente tá, cara, com esperança de investir nesse projeto. Cara, eu quero pegar um... Vamos começar a procurar uma chacra, vamos começar a procurar um lugar pra gente fazer, tipo, só sem fritar ovo na chacra. A gente vai conseguir um lugar que a gente consiga gravar os vídeos de culinária, vídeo de plantação, de óleo. A gente fazia um negócio muito louco, Júlio. Eu, você, o Dudu, todo mundo, meu sogro, todo mundo vai participar. Eu acho que aí, se isso vai acontecer de verdade, chacras boas vão aparecer. E a gente vai criar algumas coisas que você pode, tipo, ajudar também, ser um assinante, fazer parte de um... Comprar um livro do meu pai. Então, a gente tem muitas ideias. Eu tô tendo, mano, como eu falei, minha cabeça tá fritando em várias ideias pra poder monetizar isso, pra gente conseguir, né, manter essa ideia. Porque, realmente, alugar uma chacra, ter uma estrutura dessa não é muito barato. Mas não é impossível também, trabalhando, a gente conquista, né. Tudo que eu tenho na minha vida foi trabalhando, me jogando e dando o máximo pra conseguir manter. Então, eu creio que isso aí vai acontecer. Eu e o Dudu, a gente tá planejando alguns formatos de, cara, close friends, pra vocês participarem, ter um conteúdo exclusivo. O livro do meu pai, que já tá pronto, a gente vai relançar ele num preço bem baratinho, pra vocês também ajudar comprando. Então, a gente quer oferecer um produto pra vocês. A gente quer que vocês participem de algum jeito, mas tendo algo em troca também. Não só uma doação, tá ligado? Então, tipo assim, a gente quer trabalhar e vender algo pra vocês. Então, a gente conta com todos vocês nessa nova fase. Eu já comecei a pesquisar. Eu sou ansioso. Eu já comecei a pesquisar um monte de chacra, um monte de lugar. Eu já marquei algumas visitas pra gente ir. Então, no próximo vídeo, a gente vai já tentar mostrar algumas chacras pra vocês, pra ver se a gente consegue fechar alguma coisa. A gente tem que ser muito rápido, porque aqui o aluguel tá comendo. O bar fechado, o aluguel tá rodando. Então, a gente precisa sair daqui o mais rápido possível. Então, é a única coisa que eu tenho que falar, pai. É uma nova história que a gente vai escrever. E toda crise faz com que a gente evolua. Então, tipo assim, Deus vai abençoar os planos de Deus. Sempre é melhor pra nossa vida. E eu creio que isso aqui faz parte do plano de Deus, cara. Porque o senhor trabalhar do jeito que ele trabalha, tantas horas por dia, e não ser recompensado, tem alguma coisa que a gente tem que parar, analisar e falar, mano, tem que mudar. Na verdade, você perde o ritmo. Você perde tudo, né, cara? Você trabalha 18 horas por dia, e entra meio e sai mesmo, você fica no vermelho e você desanima. Mas isso vai mudar. O que eu e o Dudu quer trazer pra você é uma qualidade de vida melhor, é o senhor ter um dinheiro engordado, é o senhor poder viajar com nós. Pô, meu sonho é levar você numa pescaria, a gente ir lá pro Nordeste, onde você nasceu, gravar uns vídeos. Então é isso. O que a gente queria dizer é que realmente as atividades no Cantinho do Norte acabaram. Essa página aqui foi virada. E a partir de agora a gente vai escrever uma nova história. E o meu mundo, minha vida sempre foi isso. Eu não consigo falar, peraí. Eu não vou chorar. Meu mundo, minha vida sempre foi isso. A gente sempre se superou, sempre inovou. E esse momento difícil aqui vai se tornar em muita bênção. E tudo pela honra e pela glória de Deus, que é o nosso pai, e ele vai nos fortalecer nessa, eu tenho certeza. O Cantinho do Norte não morreu. Só está reescrevendo uma nova história. E tudo vai ser inovado. Cantinho do Norte, inovação em outra área. Vai ser o seu, 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 ovo, farm. E se Deus quiser vai vir muita novidade. Confia no pai. Então a partir de agora, galera, nós contamos com vocês esse novo projeto. No próximo vídeo nós já vem com novidade. Já vem com tudo louco. O Carlos Eduardo aqui, com a barba cortada, cara de bebê. É isso aí. Falou pouco, mas falou muito. É a história nossa. A verdade. Galera, vou estar aí hoje no meu Instagram. Vocês podem me chamar lá na direct. Eu estou vendendo pedaços da pintura de 2011. Onde o João e o MC Dudu gravavam. 2011, cara. E nessa parede aqui verde. Vou arrancar todo esse azulejo. Vou retirar pedaços de 10 a 15 centímetros. Vou dar em potes de plástico. E vem dele igual o gramado do estádio do Barcelona. Do Thiago Bernabeu. E vem, então, aqui você vai poder ter um pedaço da parede aí na sua casa, do Cantinho do Norte de 2011. Chame o lá e conto com esse novo negócio. É isso aí. Tchau, tchau, tchau.